E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é um vídeo curto, eu vim trazer pra vocês um pouquinho do que eu encontrei aqui pra comprar. Bem aqui perto de casa, numa vendinha, tinha esse tomate gigante. A senhora que me vendeu me disse que era tomate coração. Só que eu cheguei em casa e fui pesquisar. O tomate coração, talvez eu esteja falando de tomate coração de boi, ele é diferente. Esse daqui, pesquisando, em alguns lugares ele tá como tomate gigante. O que eu mais achei foi dizendo que esse tomate é o tomate três cantos. E se você ver na imagem, realmente, ele parece que tem três pontas, esse tomate. Bom, na imagem, não sei se vai dar pra perceber o tamanho dele, mas eu creio que deve chegar perto de um quilo. Gente, é bem grande mesmo. A senhora que me vendeu falou que ele é muito bom pra salada. O pessoal come bastante como salada esse tipo de tomate. Gente, é muito lindo esse tomate. Dá até dó de cortar. Ele é muito lindo. Assim que eu entrei no mercadinho, a primeira coisa que eu vi foram esses tomates. Foi a primeira coisa que eu vi. Tinha um três. Esse daí era o menor. Ele custou, acho que, um euro e quarenta, alguma coisa assim. Eu falei, não, eu preciso levar esse tomate pra tirar pelo menos as sementes. Eu comprei outras coisas. Eu ia indo embora. Eu falei, não, eu preciso comprar esse tomate. E aí eu acabei trazendo. Eu achei ele um pouco caro, né? Mas também é tomate pra família inteira, né, gente? Eu fui ao mercado e eu encontrei esse baldinho. É um mix de tomates. E eu achei bem interessante. Eu falei, vou levar. Dentro desse mix, dois me chamaram bastante atenção. O primeiro, ele é o grape, só que ele é compridinho e tal. Igual o grape vermelho normal, só que ele é amarelo e compridinho. O outro tomate que vem é o cereja normal, que a gente tá acostumado a encontrar em qualquer lugar mesmo. É esse daqui. Agora, um tomate que chamou bastante minha atenção também foi esse, que é o black cherry. No caso, o cereja preto. Ele não é totalmente preto, mas se você perceber, você vai ver que a casquinha dele é um pouquinho mais escura do que o cereja normal. Eu achei interessante. Eu queria sementes de tomates, assim, diferentes. E eu achei esse mix e achei esse tomate que eu tava querendo também. O black cherry, ele é igualzinho o cereja. O que muda nele é essa coloração dele, mais chocolate, assim. A cor dele é um pouquinho marrom. Então, gente, esses foram os tomates que eu comprei pra poder tirar a semente. Eu vou aproveitar e vou abrir esse tomate gigante também, pra vocês verem como que é por dentro. Então, gente, eu separei aqui já as sementes deles do amarelo. E do cereja preto. Então, quando elas estiverem secas, eu posso pôr na terra ou eu posso guardar. Não tem segredo pra plantar tomate, gente. É uma das coisas mais fáceis de se cultivar. Então, gente, eu cortei o tomate ao meio, pra ver como que ele é por dentro. E olha que interessante. O desenho dele por dentro. Fala que ele é um dos melhores tomates pra salada. No Chile, eu vi bastante desse tomate, só que não desse tamanho. Ele era assim, por dentro. Ele deve ser ou da mesma família. Eu não sei o nome desse tomate. Se você souber, coloca aqui nos comentários. Mas eu vou fazer uma bela de uma salada agora e vou experimentar. Gente, eu experimentei esse tomate gigante. É o tomate três cantos. Eu não sei como vocês preferirem. Ou se tiver algum outro nome aí, vocês falem pra mim. Eu experimentei e ele é maravilhoso. Ele não é ácido. Ele é pra salada mesmo. É maravilhoso, gente. E olha, foi tomate pra dar e vender. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário. Não deixe de assistir o próximo vídeo que eu vou plantar esses tomates. Deixa seu like e se inscreve no canal. E siga a gente também no Instagram, que a gente posta o dia a dia da nossa hortinha. Até mais, pessoal.